Dor na coluna pode ser sinal de reumatismo. As dores na coluna são muito frequentes e têm mais de 70 causas, mobilizando várias especialidades médicas clínicas e cirúrgicas. Muitas dessas causas, ressalta, de fato são contempladas dentro da reumatologia para diagnóstico e tratamento. Algumas dores têm origem predominantemente biomecânica, outras, infecciosa, e outras, ainda, inflamatória autoimune, como é o caso das espondiloartrites. Decorrem da inflamação das vértebras e ligamentos da coluna devido a um processo autoimune, no qual o sistema imunológico passa a se voltar contra tecidos e órgãos do próprio corpo. A CIS acha importante ressaltar que, de modo geral, as dores lombares fazem parte da prática reumatológica, e não apenas aquelas de características inflamatórias. Embora essas, em especial, sejam da seara do reumatologista, que deve ser procurado para diagnóstico e tratamento. Muitos dos pacientes com espondiloartrite têm seu diagnóstico retardado, levando até vários anos para ser devidamente investigados, encaminhados e tratados. Isso causa sofrimento com dores crônicas e surgimento de graves deformidades, que limitam atividades diárias, assinala o reumatologista. Salientando que essa inflamação, iniciada na junção de ligamentos com o osso, tende a evoluir com calcificação e perda de movimentos num processo habitualmente lento e crônico. A suspeita quanto a uma doença reumática, deve existir quando se identifica a dor lombar de padrão inflamatório, que melhora ao longo do dia com a movimentação, e que está presente quando o indivíduo acorda pela manhã, ou desperta no meio da noite. Frequentemente a dor assumete as nádegas, muitas vezes alternando os lados. Dura vários dias e costuma melhorar bastante com anti-inflamatórios, o que também pode colaborar para que a pessoa retarde a procura pelo especialista e receba seu diagnóstico. Atualmente existem medicamentos para um bom controle da inflamação, os quais proporcionam, de acordo com o reumatologista, enorme alívio para esse sofrimento. Da mesma forma, os exercícios físicos regulares há vários anos continuam sendo um importante recurso terapêutico, que oferece vários efeitos positivos, inclusive evitando a ocorrência de deformidades e incapacidades. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.